O capítulo começa quando Seida encontra o pai de Arif no café e o homem informa que seu filho não está e que ele precisa abrir o negócio. Então, ao ver perto de Bersan, ele diz a Seida que Arif ficou a noite toda no hospital cuidando de Bahar e não voltará até que ela melhore. Bersan fica chateado e diz a ela que é corajoso quando Ikmet não está, mas ela poderia informar ao velho careca que ele e Seida se viam quando ele não estava para que ele pudesse atirar neles. Seida diz a ele que se ele fizer isso deveria esquecer Arif porque ele nunca mais voltaria para ela. Ele então a desafia a ligar para Ikmet e Bersan vai embora. Yusuf pergunta a Seida se Bersan seria capaz de fazer o que ele disse, a loira diz que o faria se não tivesse esperança de voltar para Arif. O homem diz a ela que a culpa é dele por ser desbocado e ela pergunta por que ele inventou algo assim, ele diz que é verdade que Bahar está hospitalizado. Ikmet e seus capangas chegam ao bairro e o careca liga para Seida. Mas ela se apressa para se vestir e ir para o hospital. Ikmet diz a ela que sente falta dela e pede que ela volte para ele em troca de comprar roupas novas. Seida o rejeita e o careca faz o papel de vítima, então ela conta o que seu motorista lhe contou sobre o que fez com sua amante. Ikmet pede que ele olhe pela janela e o careca conversa com seu motorista enquanto Seida observa e canta. Yeliz encontra Bahar no hospital e avisa que ele terá alta esta tarde porque está melhor. Mais tarde, em seu quarto, Yeliz pede a Tissi para tomar um pouco de ar. A senhora os deixa conversar. Yeliz está prestes a contar tudo a ela, de repente Seida e Arif chegam e a interrompem. Seida está muito preocupada com a saúde de Bahar, mas Yeliz e ela acabam discutindo e se insultando. À noite, Bahar volta do hospital para casa e seus filhos a recebem. Serim diz que estava muito preocupada com ela, mas Bahar vai para o quarto dela descansar. As crianças contam que brincaram com o avô durante sua ausência. Doruk diz que não entendeu o jogo e que gostaria de voltar para casa. Bahar diz a ele que farão isso quando ele estiver melhor e para isso devem jantar. Bahar e as crianças vêm à mesa para comer com a família. Yeliz fica feliz por ter a filha de volta e diz que ela está melhor. Então, o homem avisa Serim que terá que se mudar para ceder seu quarto a Bahar e aos filhos, todos o olham surpresos. Bahar diz que não é necessário, Serim fica muito ofendido e diz que vai fazer isso e pode até sair de casa já que tem uma nova família. A Tissi propõe a Yeliz que Serim fique no quarto dela e eles darão o seu a Bahar. Yeliz diz que é uma boa ideia e pede que comecem a comer. Serim sai da cozinha e entra no quarto de Bahar. Ela encontra o celular da irmã e consegue deletar de seu telefone a ligação que as crianças haviam feito. Aí quando ela sai ela vê a Tissi muito feliz e fica furiosa. Mais tarde, a Tissi vai ver Serim em seu quarto e pede que ela não se comporte assim porque Bahar está doente. Em seguida, ele informa que amanhã irão ao hospital colher uma amostra para o transplante de medula óssea. Serim concorda e a Tissi diz que ela é muito boa e nunca esquecerá isso. A senhora vai embora e Serim descobre na internet que não pode dar amostra de sangue para ser doador de medula óssea. No dia seguinte, Bahar se prepara para levar as crianças à escola e trabalhar. Inver sugere que ele poderia levar as crianças, mas Bahar não permite. Doruk se despede de Inver com muito carinho. Então a Tissi informa ao marido que ela e Serim vão fazer exames de sangue para doar, então Inver se oferece para acompanhá-los. Ikmet espera por Seida, mas vendo que ela não aparece, vai ao apartamento de Bersan. Ela abre a porta e reclama com ele por bater muito alto. O velho careca diz que não gosta de obstáculos. Da mesma forma, falam sobre Seida e Ikmet descobre que Inver fez os vestidos para a cantora. A Tissi, Serim e Inver preenchem o formulário para serem doadores de medula óssea, de repente a enfermeira percebe que Serim disse que ela estava tomando remédios. A menina ondulada explica para a mãe que toma aquele remédio para manchas. A enfermeira avisa que esse remédio é muito forte e por isso ele não poderá ser doador. Serim lamenta hipocritamente. Ferdani fica preocupado ao descobrir que Bahar desmaiou e quebrou a cabeça. Mas ela diz a ele que agora está bem, e também conta que Elis foi visitá-la e se pergunta como ela descobriu que estava no hospital se seu celular estava quebrado. Ferdani conta que Elis é rico e provavelmente comprou outro. Bahar está com as crianças voltando para casa, Doruk está pulando e cantando com seu bicho de pelúcia e de repente o solta e o brinquedo cai no meio da estrada. Bahar se aproxima para buscá-lo e um caminhão consegue evitá-la para não atropelá-la. Bahar diz ao motorista que ele deveria ter mais cuidado. A janela do caminhão abaixa e Bahar vê uma mulher lhe dizendo que ela é quem não deve ser contrariada. Bahar olha atentamente para a mulher e a reconhece. Esta é a mãe do sarco, esta mulher não reconhece Bahar, ela apenas liga o carro novamente e vai embora. Bahar fica surpreso. Serin chega em casa e encontra sua mãe organizando o quartinho onde Bahar ficava para ela em ver. Atice diz à filha que não há problema e que ela pode ficar no quarto dela. Serin diz à Tice que ela não acha que eles deveriam dar seu quarto para Bahar porque ela está apenas fingindo estar doente e El é seu cúmplice. Atice diz a ele que isso não pode ser, porque um médico nunca se prestaria a essas coisas. Serin vai dar uma olhada no novo quarto de Bahar, que está decorado e organizado. Serin se irrita e pergunta à mãe se eles vão ficar lá para sempre. Bahar e as crianças entram e conseguem ouvir Serin que os olha irritado e manda que aproveitem o novo quarto. Então Serin se tranca em seu quarto e Atice avisa que está tudo pronto. Bahar e as crianças agradecem, entram e as crianças ficam muito felizes. Atice olha para eles com alegria. Ikmet e seus capangas encontram Bahar e perguntam onde trabalha o alfaiate em ver. Ela diz a eles que ele é seu marido e lhes dá instruções. Os criminosos conseguem chegar em casa e Enver abre a porta. Ikmet entra e insulta Enver, mas ele se lembra do velho careca pelo que fez na boate. Ikmet confronta Enver porque acredita ser amante de Seida e ameaça cortar suas mãos. Mas Enver explica-lhe que Seida é como uma filha para ele e ele fez os vestidos dela com muito respeito e não cobrou nada porque ela é alfaiate de roupa masculina e disse-lhe que não tinha como lhe pagar. Ele também permite que ela saiba que é casado e ama sua esposa. Ikmet acredita nele e pede que faça um terno para ele. Então o velho careca pede que ele o ajude para que Seida o perdoe. Bahar liga para o dono do supermercado na vila de Sarp. Ela pergunta se ele sabe onde a mãe de Sarp trabalha. O homem lhe diz que ela é uma mulher muito perigosa e com sentimentos ruins, então ele não deve procurá-la esperando algo dela. Bahar diz a ele que ele só precisa perguntar algumas coisas. O homem lhe dá o endereço de seu local de trabalho, Bahar pede a Ferdani que a cubra por um momento e vai embora. O patrão chega e Ferdani mente para ela dizendo que Bahar foi para o hospital, mas ela não acredita. Bahar chega ao local que o senhor lhe indicou. Bahar pergunta sobre Yulide, mas o dono do lugar diz que Yulide não trabalha lá há quatro anos, ela saiu dizendo que seu filho era rico e iria apoiá-la. Bahar está confuso e chocado. Mais tarde, Bahar volta para casa e é saudado por Atice. Serin também está na sala, mas Bahar não a cumprimenta e vai direto para seu quarto. Serin diz à mãe que Bahar é rude, mas Atice pede que ela a deixe em paz. Serin corre para o quarto de Bahar, que fica perturbado pensando no que lhe contaram sobre a mãe de Sarp. Serin grita com ela que ela é rude e pensa que está morando em sua própria casa. Bahar pede que ele não diga mais nada, mas Serin continua gritando com ele até que Bahar explode. Ela agarra a menina ondulada pelos ombros e grita para ele não incomodá-la mais, dizendo que ela está mentalmente doente e precisa ir imediatamente a um psiquiatra. Serin e Atice ficam surpresos com a reação de Bahar ouvem ver entrar na sala com as crianças. Serin sai da sala muito zangado. À noite, Serin avisa aos pais que vai sair com Levin. Pedem para ela se atrasar, mas de madrugada Atice vai ao quarto da filha e percebe que Serin não voltou. Inver consegue se comunicar com Levin, que conta que deixou Serin em sua casa às duas da manhã. Inver e Atice se preparam para ir à delegacia, Bahar acorda e pergunta o que está acontecendo. A Atice com raiva diz a ele que eles irão procurar sua filha, que saiu de casa por causa dela. Bahar fica muito surpreso. Finalmente vemos uma enorme mansão. Uma mulher está sentada no sofá tomando café e liga para um homem chamado Alp. Quando não recebe resposta dele, ela sobe as escadas e entra em uma sala grande. O marido dela, Alp, sai do banheiro e vemos que na verdade é Sarp, ele a cumprimenta e a beija, a mulher é sua esposa. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos!